Gente, tudo bem? Eu sou o João Lucas e vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte final antes de eu sair da portaria. Tô limpando aqui, já tirei algumas coisas, pus o banco aqui pra cima, ó, já li uma esfregada. Tô aqui com o nosso querido pano de chão e bora secar essa portaria pra daqui a pouco fazer o caderno e entregar o plantão com tudo limpo, organizado e com o caderno já feito. Bora lá! Bom dia! Depois de terminado, olha só, de limpar aqui o piso, a gente também limpa as louças, né? Algumas louças que ficam na portaria. A gente já acaba usando, esquentando a marmita, né? É... quando vai tomar café, ainda mais a gente trabalha à noite, né? Toma bastante café. Então, toma uma loucinha, né? E a gente, claro, vai limpando, vai lavando. Depois, vai só enxaguando ali. O intuito é deixar tudo o máximo possível organizado pra nossa colega, que vai vender a gente daqui a pouco. Bom dia! Bom dia, beleza! Beleza! Sobre essas coisas aqui da pia estarem limpas, vamos fazer o nosso caderno, que é onde eu coloco o que tem na portaria, se aconteceu alguma alteração ou não. É a forma de eu me proteger pra mostrar o que aconteceu nesse plantão, de forma que seja tudo registrado. Bom, agora feito tudo isso, antes de encerrar o plantão, já limpei a portaria, eu vou fazer o caderno, tá aqui na minha mão já. Vou colocar os itens que tem aqui na portaria, meu nome, a hora que eu sumi, quem tava quando eu sumi, quem tava comigo na portaria, são dois porteiros até um certo horário. E depois, só bênção, partiu liberdade, partiu casa, partiu embora, né? E é isso! E aí, gostaram de conhecer um pouquinho dessa rotina? Curte esse vídeo aí, se você gostou, até a próxima!